Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. Que Deus te abençoe e hoje vamos ler mais um relato no vídeo de hoje. Eu gostaria muito, pessoal, que você que ainda não me enviou o seu relato, por favor, me envie. Envie para o rederoque2013.com, tá bom? Então, e também, pessoal, só dar uma dica para vocês aqui, que tem me enviado mensagens naquele outro número que eu tinha, não, não me envie mais, tá? Eu recebi o e-mail da pessoa que é dona do número agora, por quê? Porque muita gente está mandando mensagem lá, e ela foi ver quem era essa pessoa, esse tal do Marcelo Roque, que todo mundo está querendo saber quem é esse Marcelo Roque. Ela foi, viu o vídeo, achou o e-mail e mandou, ó, avisa para ninguém mandar mais mensagem, mas tem muita gente mandando mensagem ainda. Tá bom, pessoal? Não envie mais mensagem. O nosso contato é através do e-mail, rederoque2013.com, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não ativou as notificações, ative, por favor, que isso vai ajudar o canal a crescer. Isso vai ajudar o canal a expandir, tá certo? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude, e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor dessa empresa religiosa, tá bom? E nós estamos aqui sempre em busca. Bom, quem mandou esse relato foi uma esposa de pastor, tá? Porque ela já me enviou alguns relatos, e eu vou ler esse relato, não é muito longo. Vamos lê-lo agora, tá bom, pessoal? Preste atenção, pega o seu fonezinho, coloca no ouvido. Se você estiver em casa, aumente o volume, tá bom? Para você prestar sempre atenção nesses relatos. E você também ajudar outras pessoas, né? Vamos lá. Boa noite. A paz de Cristo. Os acompanhe a ti, Marcelo, ao Fredo Paulo, e também ao Davi. Peço que não me identifique, pois ainda sou do sistema, da indústria da fé, a Ilude. Ela é do sistema, a indústria da fé. Mas, o RC ficou doidão, o genro do Didi. Ou está ficando no blog dele, de hoje, dia 25 do 5. postou um texto que é uma verdadeira carta de desespero. Que, no fringir dos ovos, que no fringir dos ovos, nada mais é do que se você sair, é porque a igreja não serve para você. Mas, em algum momento serviu? Não é mesmo? Sábado mesmo, meu ex, meu ex-regional, jogou a toalha e saiu do altar. Fora, que alguns obreiros também chutaram o balde. Pessoal, eu falei que ela era a esposa, tá? Falei que era a esposa, mas não, ela é a obreira. Desculpa, ela já mandou algumas mensagens para mim. Ela é obreira, tá bom? Ela é obreira, não é a esposa, não. Deixa eu ver que eu parei. O regional jogou a toalha, né? E saiu do altar. Fora que alguns obreiros também chutaram o balde. creio que o grande fator determinante foram as denúncias que, quando somadas algumas atitudes que vemos por parte dos titulares regionais, ficam mais concretos. Domingo, fui falar com o pastor para sair de obreira e ele quase surtou. Falou que a minha, falou que a minha ansiedade pela minha vida sentimental estava me desviando do caminho e me fazendo olhar para trás. Falou para eu ficar em oração e se essa semana nada mudasse, que domingo me liberaria. Então, fique tranquila que domingo você estará livre. Que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Agora eu falo quem tem que ser liberto? É quem está preso? Certo? Ela pergunta, né? Agora eu falo quem é que tem que ser liberto? Liberto, né? É quem está preso, certo? Eles estão ficando desesperados desesperados por cada semana. Cada semana um bispo regional de alto gabarito sai. Quer dizer, eles estão ficando desesperados porque cada semana um pastor, um regional, um bispo de alto gabarito tem saído desta... Deixa eu ver o que ela diz aqui. Desta indústria da fé que essa obreira ela denomina assim a instituição que ela frequenta. Né? Então eles estão desesperados porque cada semana um bispo de alto gabarito, um regional, sai. Quando acabar a pandemia, creio que eu que cada igreja terá... Creio eu que cada... Desculpe aqui, pessoal, que eu estou lendo aqui no e-mail. Geralmente eu copio e coloco no Word e aumento a letra. Aqui eu não consegui aumentar, está muito pequenininha a letra. Eu estou sem óculos. Vamos lá. Creio que quando acabar a pandemia, creio eu que cada igreja terá um superávit de mão de obra barata alta porque a grande maioria estará saindo por ver e saber das papagaiadas que eles aprontam. Continuem as denúncias. Não só a ilude, mas toda a indústria da fé que foi criada a fim de benefícios pessoais está se quebrando pois as pessoas estão usando a inteligência e isso atrapalha os negócios. Fiquem todos com Deus. É isso que tem acontecido. Não vou comentar muito esse relato, mas é isso que tem acontecido. Eu agradeço a Deus por obreiros estarem abrindo os olhos, por pastores estarem abrindo os olhos, por bispos estar abrindo os olhos e daqui pra frente muitos outros casos vão surgir. As pessoas elas vão abrir os olhos e vão se juntar a nós. Todos pela verdade. Todos. Então se você não enviou o seu relato me envie. rede rock 2013 arroba gmail ponto com. Tá bom gente? Se você não se inscreveu se inscreva. Se você não ativou as notificações ative-as. E se você ainda não é um membro do nosso canal seja um membro nos ajude nessa batalha nessa luta. Deus abençoe você e a sua família um forte abraço e até o próximo. que o próximo.